Somos a maior empresa de comunicação do Estado. Somos parte da gente que nos move. Somos a liderança em todas as mídias de comunicação. Somos conteúdo. Credibilidade. Entretenimento. Informação. Proximidade com os catarinenses. Somos Blumenau. Chapecó. Criciúma. Florianópolis. Itajaí. Joaçaba. Joinville. E Lages. Somos NSC. Somos a nossa Santa Catarina.